E aí, galerinha? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E começando mais um videozinho de pesca. Maravilhoso. Maravilhoso. Onde a gente tá hoje, Delícia? Diga pra mim. A gente tá nos lagos, nos pontos bons de pesca, em Miami. Não é em Miami? Miami. A gente mora em Orlando e a gente tá em Miami. E a gente vem nesse lugar com um único propósito, né, chefa? Pegar peixe. Sim. É o nosso único propósito. Vai lá, vamos em casa. E o lago vocês vão ver. Que maravilhoso, cara. Olha o vento. Vamos ver se a gente consegue pegar um peixinho pra fazer frio. Tá chuva chegando, mas não dá nada. Não, ele vai só voar e cair no chão. Chuva não dá nada. Acompanhe mais esse evento maravilhoso. Vamos que... Olha, dá o horário dele comer, chefa. Esquece, né? Pera de escurecer. É cedo e de noite. Cedo e de noite. É por causa da pressão atmosférica. E também pra refração da água, iluminação. É tudo isso. Olha o tanto de tucunareazinho aqui, ó. Olha o tanto de tucunareazinho, olha. Olha. Cara, muito peixe tem aqui, tá? Muito, muito peixe. Se eu vir no horário que eles batem, é GG, chefa. Muito peixe, muito. Olha a iguana. Olha como que ela é marota. Cadê? Ah. Não vou pegar ela não, só vou assustar ela. Olha lá. Ela não tem medo não, ó. Olha. Ela veio pra cima. Amor, não deixa ela pegar não. Olha isso. Fome, né? Ó. Querendo morder mesmo, ó. Ó. Tudo pra ela, ó. Iguana verde. Olha aí, Fih. Fih, isso aí frita o cabeça do céu. Tá louco, Fih? Nossa, que nem bague. Nossa, nem parece que toca um terror em tudo. Que? Ei. Uau. Você já tá bebendo uau, cara? Todo mundo com a sua garrafinha na mão. Ó, eu peguei um peixinho aqui. Eu joguei, eu nem filmei, porque eu joguei só pra ver essa... Pra desembolar, na verdade, a carretilha. Peixinho bom, chefa. Então é a hora dela. Ou é tucunaré? É tucunaré, parece, chefa. Eu peguei um tucunaré. Que isso? Não, não é tucunaré, não. Tilápia. Ué, essa mistura de tilápia com tucunaré, chefa. Ué, chefa. Não. É isso aí que eu buguei. Aí tem dente, meu. Na hora que você falou que eu peguei, eu achei que você tivesse pegado a iguana. Não, peraí. Aí aqui eu fiquei estranhado. Vê. Eu peguei uma tilápia com pintura de tucunaré. Olha aí. Nossa, que estranho. Eu peguei uma tilápia. Eles cruzaram. Não, 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 chefa. Isso aqui é um peixe diferente. Olha aí. O risco do tucunaré e o corpo da tilápia. Passa a mão, filho. Cara, é uma tilápia. Basicamente é uma tilápia. Só que a tilápia é bonita. Eu nem filmei porque eu estava só testando a isca. O cheiro é de tilápia. Está lá, doida. Ó, 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 ó. Você quer jogar ela dentro da água? Vai lá para ela entrar dentro da água para você ver. O tanto ela nada. Olha lá. O que é aquele bicho que vai andando e vai andando por cima da água? É, ela mergulha, cara. Vou tentar descer aqui. Regra é clara. Não tem placa, pode pescar. A regra... Ui, o tanto de peixe que tem ali, velho. Pô, é uma pena que aqueles peixes ali não batem no anzol, né? Tilápia, velho. Que é rio, é mar ou o quê? Para mim que era mar. Pedra de mar, peixe de rio. Eu não entendi nada agora. Olha o tamanho daquele sargento ali. O que é aquilo ali? Olha aí o tucunaré ali, velho. Tucunaré na água salobra, ô, meu Deus. Eu estou ficando doente. Eu acho que eu estou vindo pouco pescar para mim ver um negócio desse. Eu acho que não estou pescando muito. Estou tendo miragem já. Tucunaré na água salgada. Estou tendo uma miragem já. Não é possível, velho. Mas será que é tucunaré, chefão? Eu tenho certeza. E o agulho? Aí já me confundiu. Tem sargentinho aqui, ó. Só vive no mar. Ó, sargentinho aqui, ó. Filhotinho de tilápia. Sargentinho. Sargentinho com tilápia. Cara, eu estou ficando doente. O que é isso, cara? Cara, eu vou falar uma coisa para você. Tem uma tarrafa aqui, velho. Será que essa tarrafa aqui está... Está muito estragada? Que a ponte não dá para jogar? Está, né? Está rasgada. Olha lá. Olha lá. Isso aqui é uma tarrafa. Vou tentar pegar um peixe com ela só para fazer de isca. Tem uns caranguejinhos aqui que também daria para fazer de isca, cara. Hum, peguei, filho. Peguei e você virou isca, filho. Peguei e você virou isca. Vamos ver se você pega um peixe ou não pega. Não estou vestido desse modo porque quero estar mais bonito, não. Eu estou vestido desse modo porque a gente veio fazer uns documentos aqui em Miami. A gente mora em Orlando, né? Veio fazer uns documentos e aí eu peguei e vim com essa roupa. Aí, pô, eu não vou trocar de roupa. Vamos ver se eu consigo pegar um caranguejinho. Hum, aí foi fatal. Não adianta me beliscar, não. Não adianta me beliscar, não, que aí foi fatal, filho. Te enganei. Te enganei com a madeirinha da alegria. Pegou. Peguei. Peguei, corno. Ah, então eu descobri aí isca que vocês querem. Olha que peixe bonito, cara, ó. Parece um cará, né, cara? Parece muito um cará. Depois eu vou tirar foto para ver. Olha como parece um cará, velho. Acho que eu vou fazer um frito de um desse, hein? Será que eu não consigo pegar um maior, não? O tamanho daquele um que nós pegamos? Peguei o grandão, 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 meu amigo. Meu amigo. Minha nossa senhora. Então é isso que aqueles... Ô, rapaz. Vai cair, não. É isso que aqueles querem caranguejinho, velho. Deixa eu mostrar para o chefe. Deixa eu identificar ele e eu já volto para ver se está na medida. Peguei dois. Dois, né? Na pedra está cheio de caranguejinho. Eu joguei com menos de dois minutos, eu peguei dois. Não está em extinção, chefe. Esse pode ter de best. Doze polegadas. Quer comer ele ou quer tentar pegar outro? Ah, tentar pegar outro. Eu vou soltar esse, rapaziada. É a mesma água, está aqui ali, é a mesma água. Eu vou soltar ele. Está na medida, doze polegadas, ele bateu a medida. Mas eu vou atrás de outro. Deixa ele pegar um ar, pegou um oxigêniozinho. Isso aí, que bonito, hein, filho? Precisa dessa beleza toda? Ó. Isso aí. Ó, para vocês verem o lugar, ó. Nós tínhamos mudado daquele lugar, eu nem comentei. A rodovia passa aqui. Aqui é um braço de mar, porque para lá é o mar, certo? Para lá é o mar. Então ele entra para dentro das casas. Então isso aqui é água de mar. Ou é para lá, é algum lugar. Eu acho que é para lá o mar, ao contrário. Isso aqui não é água poluída, não é córrego. Isso aqui é um braço de mar, né? Que com certeza mistura com rio, até porque tem peixe de rio e de mar junto. E aí a gente vem, ó, no cantinho. Aqui dentro não pode entrar, né? Aqui dentro é proibido, porque deve ter os maquinários ali. E, ó, já é uma barrageazinha. Provavelmente os peixes tentam subir para cá e tal. É uma barragem que se eles quiserem, eles conseguem subir, né? Ela é bem liberada. Ó, e tem mais peixe lá. Estou vendo um maior lá, hein? Agora eu vou atrás dela. Vou usar aquela estratégia da madeirinha. Isso aqui, ó. Isso aqui tem que destruir. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É ovo de caramujo. Isso aqui dentro, ele é a coisa mais linda. Ele parece uma cauda de morango, ó. Ó. Você está vendo? Isso aqui não pode deixar vivo. Tem que destruir isso aqui. Toda vez que vocês vêm, vocês destroem. Isso aqui é ovo de caramujo. Joga dentro d'água, esse peixinho come tudo. Não pode. Toda vez que vocês vêm, vocês destroem. Isso aí desequilibra o ecossistema inteirinho. É ovo de caramujo aquilo ali. Tem esse que não vão das pedras, velho. Difícil, tá? Penso que é fácil pegar aí. Peguei. Eu acho que eu peguei. Sai daí agora que eu quero ver. Vou até te botar esse aqui, ó. Filma o americano caindo agora ao vivo, hein. Oi, senhor. Peixe? Não, não. Um peixe. O que? Um peixe não mais. Sim. O que você usa? É um pequeno. Peixe? Sim. Ele falou que era roubado. Eu não sabia o nome. Falei que era roubado. Eu não sei o nome daquele peixe. Você também? Sim. Eu tenho quatro channels. Eu hunti... Um pequeno peixe na roca. Você tem um cast nat? Um cast nat para pegar o peixe? Sim. O que é o seu peixe? O seu peixe? China? China é um pequeno peixe? Sim. Perfeito. Eu tenho um monte de snook aqui. Snook e base aqui? Snook? É, snook. Outro peixe. O tarpon? Caraca, tem tarpon aqui, velho. Que doideira. Vamos ver se ele pega. Ele vai jogar um mini peixinho, ó. Olha lá. Caraca, para ter que ter tarpa é doideira. Ele pediu. Como é isso? Como é isso? Como é isso? Para você? Nossa, isso é um dia perfeito. O nome é peixe? Cicleta. Cicleta? Sim. O nome desse peixe é Cicleta. Muito obrigado. Ok. Olha lá. Ele vai jogar o iscão, ó. So big. Então, porra, o tamanho da isso? Já está à noite, velho. Já não dá para ver mais nada. No! O peixe puxou e escapou, cara. Obrigado. Tchau. Bye, bye. Está escuro, cara. Está escuro. Olha lá. Meu carro está ligado. Já está quase três horas ligado. Haja gasolina, meus amigos. O americano estava com o Stradic também. Aqui é muito famoso o Stradic. No Brasil, eu tinha Stradic, né? Eu tenho um aqui. Uns cinco mil. Comprei. Eu comprei a versão dois. E aí, chefe? Nada? Chefe? Eu botei o caranguejim. Aí, eu peguei um peixinho de quase um palma, assim, ó. O americano pediu. Give me, né? Pediu para ele. Aí, ele pegou e escoou assim e coisou. Aí, o peixe coisou. Ele, tum, o peixe escapou. Pegou só pelo... Provavelmente, só pelo rabinho, né? Ah. Levou embora. O brasileiro estava falando para mim, disse que aqui é lotado de peixe. É lotado. Não bateu nenhuma. Ele falou... Eu falei, vocês vêm cedo. Ele falou, não. Só vem à tarde. Não pega cedo. Só à tarde. Esse horário. Por isso que não tinha nem um carro. Agora tem um monte, ó. Ah, tá. Entendeu? E outra coisa. Mas eu não tive nenhuma... Peixinho. Peixinho. Eles perderam uns cinco ali. Mas aonde encontram esses peixinhos? Qualquer casa de pesca aqui. E aonde? Qualquer casa de pesca. Detalhe. Você pode ir onde tem coisinha, pegar a tarrafinha, jogar e pegar eles. Tem muita loja de pesca aqui. Vamos? Vamos embora? Vamos. Se a gente vir aqui, a gente vai grudar o primeiro tarpon da sua vida. Aí, o que a gente faz? Ali é uma sombra. Deixa o carro e leva todas as crianças ali. Bota no tapete, né? Tudo no tapete. Show? Estou falando aqui com a chefa. Já está à noite já, né? Vocês estão vendo aí que está escuro já. E não dá para gravar mais esse horário, né? Não está à noite também. Mas está bem escuro já, né? E aí, a gente vai pegar essa rodovia. Olha para você ver que legal. A saída é aqui. Pega essa rodovia. Para casa. Daqui três horas está em casa aqui. É. Faça assim. Vamos fazer o seguinte? Ah. Semana que vem nós estamos aqui. O próximo vídeo agora nós temos que trazer pelo menos um robalão para a galera. Pelo menos um robalão. Pelo menos um robalão. Aquela outra lagoa está top também. Que é lá, né? A tarde, né? É que eu acho que tem que acertar a isca certa. Eu acho que a isca certa é um peixe vivo. Eu acho que é um peixinho. Esquece artificial, Chefão. Acho que é um peixinho naquela lagoa também. Tipo lambarezinho, igual ele estava ali. Poxa. Então, galerinha, a gente volta, cara. Logo em seguida, a gente... Vamos ver se eu consigo vir agora ainda, nessa semana ainda, né, Chefão? Talvez é. Eu não achei cansativo, não. Não, eu achei de boa. De boa. Porque a gente já teve mais perto que foi mais cansativo. Mais cansativo. E menos peixe. E menos peixe. Ah, hoje eu peguei três peixinhos, Chefão. Tá bom. Só pelo menos, entendeu? Eu não peguei nenhum. Não quis fazer o frito porque nós já estamos enjoados desse aí. Não, esse aí a gente já pegou, já trouxe no canal. Já trouxe no canal, né? Quer trazer um bagulho. Ele me falou o nome do peixinho ali. Eu filmei. Depois eu vejo o nome do peixinho. Tá. Rapaziada, de todo modo, a gente volta logo em seguida, cara. Cuidando agora. Brigadão por quem ficou por aqui até agora. Fiquem com Deus. E lembre-se, aos chefões... Sempre, moleque. Sempre, moleque. Valeu! E na próxima eu vou filmar só você pescando. Tchau, tchau, tchau.